Música Gralac vai perto a direita, uma bomba para o gol Toto Inicia Gralac, Rádio Globo, falta a bola para o gol Vai pegar o cruzador que está abrangiado do Maurício aí Toto no Enrique, empatado no Tóquio, gol GOOOOOOOL 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 Bola parada, mas seguiu agora que entra para Gralac bater E não perde a oportunidade GOOOOOOOL 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 E o seu primeiro tempo Que a cara fica de novo igual aqui no Morumbi E ela foi mal Mas o seu caro E o seu melhor E a gente agora